O que é a exortação apostólica do Papa Francisco? Lembrando que as diferentes comunidades é que deverão elaborar propostas mais práticas e eficazes, que tenham em conta tanto a doutrina da Igreja como as necessidades e desafios locais. Os padres que participaram do sínodo insistiram no fato de que as famílias cristais são, pela graça do sacramento nupcial, os sujeitos principais da pastoral familiar, sobretudo oferecendo o testemunho jubiloso dos cônjuges e das famílias igrejas domésticas. Para isso, é preciso fazer e experimentar que o evangelho da família é a alegria que enche o coração e a vida inteira. Porque em Cristo somos libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. À luz da parábola do semeador, a nossa tarefa consiste em cooperar na sementeira. O resto é obra de Deus. E não se deve esquecer também que a Igreja, que prega sobre a família, é sinal de contradição. Mas os esposos agradecem que os pastores lhe ofereçam motivações para uma aposta corajosa num amor forte, sólido, duraduro, capaz de enfrentar todos os imprevistos que lhes surjam. É com humilde compreensão que a Igreja quer chegar às famílias, com o desejo de acompanhar todas e cada uma delas, a fim de que descubram a saída melhor para superar as dificuldades que encontram no seu caminho. Não basta inserir uma genérica preocupação pela família nos grandes projetos pastorais. Para que as famílias possam ser sujeitos cada vez mais ativos da pastoral familiar, requer-se um esforço evangelizador e catequético dirigido à família, que a encaminhe nesta direção. Por isso exige-se a toda a Igreja uma conversão missionária. É preciso não se contentar com um anúncio puramente teórico e desligado dos problemas reais das pessoas. A pastoral familiar deve fazer experimentar que o evangelho da família é resposta às expectativas mais profundas da pessoa humana. A sua dignidade é plena realização na reciprocidade, na comunhão e na fecundidade. Não se trata apenas de apresentar uma normativa, mas de propor valores correspondendo à necessidade deles que se constata hoje mesmo nos países mais secularizados. De igual modo, é preciso sublinhar a necessidade de uma evangelização que denuncie com desassombro os condicionamentos culturais, sociais, políticos, econômicos, bem como o espaço excessivo dado à lógica do mercado, que impede numa vida familiar autêntica, gerando discriminação, pobreza, exclusão e violência. Para isso temos de entrar em diálogo e cooperação com as estruturas sociais, bem como encorajar e apoiar os leigos que se comprometem como cristão no âmbito cultural e sociopolítico. A principal contribuição para a pastoral familiar é oferecida pela paróquia, que é uma família de famílias, onde se harmonizam os contributos das pequenas comunidades, movimentos e associações eclesiais. A par de uma pastoral especificamente voltada para as famílias, há necessidade de uma formação mais adequada dos presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, catequistas e restantes agentes pastorais. Nas respostas às consultações promovidas em todo o mundo antes do sínodo, ressaltou-se que os ministros ordenados carecem habitualmente de formação adequada para tratar dos complexos problemas atuais das famílias. Para isso, pode ser útil também a experiência da longa tradição oriental dos sacerdotes casados. Os seminaristas, diz o Papa, deveriam ter acesso a uma formação interdisciplinar mais ampla sobre namoro e matrimônio, não se limitando à doutrina. Além disso, a formação nem sempre lhes permite desenvolver o seu mundo psíquico-afetivo. Alguns carregam na sua vida a experiência da sua própria família ferida, com a ausência de paz e instabilidade emocional. É preciso garantir um amadurecimento durante a formação para que os futuros ministros possuam o equilíbrio psíquico que a sua missão lhes exige. Os laços familiares são fundamentais para fortificar a autoestima, a sadia dos seminaristas. Por isso, é importante que as famílias acompanhem todo o processo do seminário e do sacerdócio, pois ajudam a revigorá-lo de forma realista. Neste sentido, é salutar a combinação de tempos de vida no seminário com outros de vida em paróquias, que permitam tomar maior contato com a realidade concreta das famílias. De fato, ao longo da sua vida pastoral, o sacerdote encontra-se, sobretudo, com famílias. A presença dos leigos e das famílias, particularmente a presença feminina na formação sacerdotal, favorece o apreço pela variedade e complementariedade das diferentes vocações na igreja. É fundamental formar agentes leigos de pastoral familiar com a ajuda de psicopedagogos, médicos de família, médicos de comunidade, assistentes sociais, advogados de menores e família, predispondo-os para receber as contribuições da psicologia, sociologia, sexologia e até aconselhamento. Os profissionais, particularmente aqueles que têm experiência de acompanhamento, ajudam a encarnar as propostas pastorais nas situações reais e nas preocupações concretas das famílias. Os itinerários e cursos de formação destinados especificamente aos agentes pastorais poderão torná-los idôneos a inserir o próprio caminho de preparação para o matrimônio na dinâmica mais ampla da vida eclesial. Em uma boa preparação pastoral, é importante, sobretudo tendo em vista as particulares situações de emergência decorrentes dos casos de violência doméstica e abuso sexual. Tudo isto em nada diminui, antes integra o valor fundamental da direção espiritual, dos recursos espirituais inestimáveis da igreja e da reconciliação sacramental. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.